O servicinho de hoje, pessoal, aí ó, envelopamento da Sumatra 500 CC, né, um adesivo de fibra de carbono, protege cilindro, protege o cano, né, e sem contar ainda que fica um design muito bonito, né, um desenho muito legal, muito bacana. Muito show! Essa é a Sumatra 500 CC. Olha aí, pessoal, você foi às bolinhas, olha aí, ó. Ficou show de bola! Ficou show de bola!